Bom dia, bom dia rapaziada, estamos aí mais um dia, sexta-feira, vamos aqui abrir o córeo, começar os trampos né? Então, deixa eu pegar aqui uns recortes aqui, que a gente estava recortando ontem mano, botar aqui na mesa para a gente começar a depilar, que é os negócios, os detalhes bem pequenininhos aqui que eu vi, vamos lá, vamos depilar aqui, aqui ó, é grau, grau rural, aí cheio de bola, preto, vamos depilar aqui, beleza? Está aqui o tripézinho que eu gravo os vídeos, deixei ele aqui no cantinho, é isso, então vamos lá, vamos abrir aqui o córeo, dá o grau, deixa aberto né mano, tudo danado é isso aqui, deixa ele abertozinho aqui, e já deixa aqui já na agulha para a gente dar o grau, beleza? Tem uma arte que hoje para a gente colocar em um gol e tem um caminhãozinho, para a gente colocar um nome, eu vou montar aqui e vou mostrar a vocês, beleza? Então é isso, então já deixa o like aí se você ainda não deixou, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativa esse sininho aí, para você estar recebendo todos os vídeos que a gente postar, beleza? A gente posta vídeo aqui todos os dias mano, e é isso, vamos embora, hoje, hoje, eu já estou animado, é nóis. Olha aí rapaziada, essa aqui é a frase que a gente vai fazer hoje ó, Nunca foi sorte, sempre foi Deus, em cima aqui, tem um aqui, aqui, o mal do povo sempre foi, não, o mal do povo é a língua, aqui a língua, cara, é muita resenha, é isso, vamos botar aqui no branco, vamos recortar tudinho, para quando o cara chegar a gente aplicar, beleza? vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Eita rapaziada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto